a gente vai estar o meio, todo o ditadão 3,64 e meio o meio 1,2 1,2 2,2 2,2 2,2 2,2 agora aqui está dando P 2,41 2,41,5 2,41,5 vai dar um P 2,20 2,2 é isso mesmo 1,2 a gente já tem 1,5 4,4 1,2 o que está passando 1,2 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 o que a gente faz agora faz desse modelo aqui ao meio vamos fazer o seguinte como ele tem esse aqui na diagonal a gente vai optar pelo 45 de fora a fora dá um 41,5 se eu pegar aqui quer dizer, dois 41,5 ali deu esse meio aqui deu o que mesmo? não, pera é, pera esse meio aqui a gente colocou o que ali? 1,80 e 2 1,50 foi o que? 3,5 3,65 e meio 3,65 e meio então deu 1 a 22,2 é aqui aí daqui pra aqui tá dando quanto? 1,21 .7 ou é 1,20 .7 1,20 .7 pronto aí aqui, segura aqui agora segura aí 1,20 .7 aí a gente pega aqui essa medida dali daí pra ali essa mesma medida daí pra aqui que a gente vai ter 45 grados entendeu? 45 grados dessa aqui aqui ó com aquele meio ali aí a gente vai fazer agora a mesma coisa aqui ó pode ficar mais rápido pode ficar mais rápido você pega essa medida aqui ó e dá 61,4 bom conta aqui ó 61,4 entendeu? você chegou? bora conferir a gente vai bater certo ó joga na quina aqui ó bateu certo? pronto aqui ó vem abrir aqui vem abrir aqui ó lá tá vendo? tudo está certo tudo está certo a gente já viu isso aqui aqui é o meio mesmo onde passa aí é onde passa aqui ó ó e ali também o que? aqui não porque é o meio entendeu? o meio aqui aqui a gente já tem o principal que é o o meio assim assim e assim então já está praticamente no meio caminho andado aí aqui ó como a peça que a gente vai usar aqui é uma peça de 5 cm pega aqui coloca 2,5 cm aqui 2,5 cm aqui aqui entendeu? entendeu? ó 2,5 cm 3,5 cm agora agora na verdade tem que fazer a marcação aqui aqui coloca de novo no mesmo lugar aí coloca de novo no mesmo lugar no mesmo lugar seme não 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 eu não 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.